Pra quem tá sentindo falta nessa quarentena de uma interação legal com os amigos jogando jogos de tabuleiro, a gente pode oferecer uma alternativa. Tem vários jogos de tabuleiro ótimos que ganharam versões digitais. Assim dá pra chamar os amigos, mesmo em época de quarentena, e disputar partidas pela internet. Bora dar uma olhada em quais jogos tem por aí? Ticket to Ride é um jogo multiplayer de aventura em que os jogadores têm que criar rotas ferroviárias pra cumprir objetivos e conectar cidades. Quanto mais longas as rotas, mais pontos se ganha. Essa versão digital foi criada pela Days of Wonder e Asmodee Digital e conta tanto com um mapa clássico da América do Norte quanto outros cenários que são vendidos como expansões. Mais que uma coleção de jogos de tabuleiro, o Tabletop Simulator é uma espécie de sandbox que deixa os jogadores recriarem versões virtuais dos jogos que eles quiserem usando sua simulação de física. O simulador pode reproduzir desde jogos de carta até RPGs de mesa completos, com suporte a mods pelo Steam Workshops e DLCs que incluem diferentes assets e jogos. Infelizmente, o único problema é a falta de suporte para o português brasileiro. War é um dos jogos de tabuleiro mais populares do Brasil e no meio digital virou uma versão modificada do jogo de guerra Risk, em que você precisa dominar territórios e continentes para derrotar adversários. A publicação é feita pela própria Grow e tem versões para um jogador e multiplayer online. Carcassonne é um ótimo jogo de estratégia em que o jogador deve atribuir seus peões e cartelas para construir cidades, estradas, mosteiros e fazendas. Além de expandir suas estruturas para garantir mais pontos, é preciso, é claro, tentar atrapalhar as expansões de seus adversários. A versão digital foi feita pela Asmodee Digital para o Android e PC, mas sem suporte para o português. Outro clássico lançado no Brasil pela Estrela é o Jogo da Vida. Os jogadores são colocados dentro de carrinhos para atravessar o tabuleiro com uma sequência de eventos aleatórios ocorrendo ao decorrer da partida. No final, o grande vencedor é o jogador que conseguiu conquistar o maior patrimônio durante o percurso. A versão digital foi feita pela Marmalade Game Studio e tem suporte para o português do Brasil. Uno é um jogo de cartas simples e frenético. O objetivo é esvaziar sua mão antes dos adversários, mas isso não é muito fácil, já que dá para usar cartas especiais para dificultar a vida dos outros jogadores. Essa versão digital foi feita pela Ubisoft e está disponível nos consoles, PC e aparelhos mobile. Monopoly é um dos jogos de tabuleiro mais famosos de todos os tempos. Só que no Brasil, ele é mais conhecido pela sua versão modificada, que é o banco imobiliário. Nessa versão digital feita pela Ubisoft, os destaques ficam por conta do tabuleiro em 3D, do cenário animado e das regras customizáveis. Ele também está disponível em português do Brasil. Lançado em versão de tabuleiro em 2008, Pandemic é um dos exemplos de jogos que apostam na jogabilidade cooperativa em vez da competição tradicional de jogos de tabuleiro. Os jogadores devem combater doenças infecciosas em escala global, viajando ao redor do planeta para implementar quarentenas, investigar surtos e desenvolver uma cura. O jogo tem suporte para português. O Zombicide já virou praticamente um clássico moderno dos tabuleiros e oferece uma experiência de apocalipse zumbi em um jogo de estratégia com elementos de RPG. São vários sobreviventes diferentes e armas disponíveis. O objetivo, é claro, é continuar vivo. O duro é fazer isso com eventos aleatórios e hordas zumbis tentando atrapalhar esses planos. Em Catan, os jogadores disputam para colonizar uma ilha não habitada, construindo cidades, estradas e coletando recursos no caminho para a vitória. Além de estratégia para criar suas estruturas, o jogo exige que os jogadores troquem itens para prosseguir com seus planos. E aí, bora reunir a galera e marcar umas partidas? Conta pra gente aqui nos comentários de qual jogo você mais gostou e não deixa de se inscrever e marcar o sininho. Não se esquece também de lavar as mãos sempre e evitar sair de casa nesse período, ok? Se cuida aí e até a próxima!